Como nos diz o profeta Ezequiel na primeira leitura da missa de hoje, por mais alta que seja uma árvore na planície, o seu mais alto ramo será sempre mais baixo que o mais baixo ramo de uma árvore plantada no alto de uma montanha. É o Senhor quem eleva a árvore baixa, é Ele quem engrandece o nosso nada. O melhor lugar para eu estar, como nós vemos também na liturgia da palavra, é aquele que Deus escolheu para mim, porque é ali que eu darei mais frutos. Como diz São Paulo na sua carta aos coríntios, nós somos chamados a caminhar na fé. Nem sempre vamos ver tudo claramente. O reino de Deus, diz Jesus no Evangelho, é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Jesus compara ainda o reino de Deus a um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Os verbos usados pelo evangelista, dormir, acordar, são os mesmos que se usam também, que se usa também para falar da morte e da ressurreição, o mistério pascal de Cristo. Não é a lógica humana a explicar o crescimento do reino de Deus. Este acontece a partir de uma lógica pascal, misteriosa, mas fecunda, que produz muito fruto. As maiores obras na lógica nova do reino de Deus são levadas a termo pelos pequenos, pequenos como Maria, cuja humildade era como um isolante. E quando se deve passar uma fortíssima corrente elétrica, nós precisamos de um grande isolante, um isolante muito bom. E a humildade, a pequenez de Maria, era esse isolante para que, através dela, Deus pudesse realizar grandes obras. Que assim também seja conosco. Que Deus engrandeça o nosso nada e, através da nossa pequenez, possa realizar grandes obras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.